Oh, mãe, a gente pode falar do papai? Qual é o meu nome? Garmadon! 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 Então, quando vocês se conheceram, o papai já era um comandante do mal? Tá bom, olha, é o seguinte. Eu caí na dele. Ele tinha tantos planos, era tão ambicioso. Ele disse que queria conquistar o mundo. Pensei que fosse só o modo de falar. Mas se eu não tivesse conhecido Garmadon, não teria você. Oi. O pai dele estraga tudo. Ai, não. É o Garmadon. Posso ir no banheiro? A barra tá limpa. Alunos, um verdadeiro ninja sabe quando lutar e quando se esconder nas sobras. Cacau! Cacau! Não acredito. Beleza, galera? Vamos pegar o Garmadon! Não vai me pegar, ninja verde. Vamos ver. Ai! De onde saiu isso? Olá. Pai. La Lloyd? É isso aí. E é Lloyd, pai. Não tem um pai perfeito, mas tem mais coisas sobre o Garmadon que eu tenho que saber. Para entender o seu futuro, você precisa voltar às suas raízes ninja. Seu pai foi um ninja também. La Lloyd, ouviu isso? Nós acordamos a fé indomável. Niaufra. Estão prontos para arriscar suas vidas por Ninjago? Ninjago! Eu não me sinto bem assim há muito tempo. La Lloyd, tudo bem? Tudo. Eu acho que é meu braço. Tá muito feio. Eu não quero nem olhar numa escala de 1 a 10. O quanto tá ruim? Eu diria que é um 7 vírgula braço arrancado.